E a gente começa essa edição mostrando que a Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto apreendeu quase uma tonelada de maconha hoje na BR-153. Essa é a maior apreensão do ano no Noroeste Paulista. A caminhonete sem placas estava com a carroceria cheia de drogas. O motorista não respeitou a ordem de parada dos policiais que iniciaram uma perseguição que terminou no trevo de Ruilândia. A gente estava com a equipe realizando uma operação de combate ao crime. Esse veículo levantou a suspeita dos nossos policiais. Foi determinada a parada do veículo, só que ele não obedeceu. Isso a gente começou um acompanhamento. Os veículos, na hora que viram que a gente ia conseguir abordar, eles abandonaram o veículo e seguiram para o mato. Os policiais ainda estão fazendo a pesagem da droga, que deve chegar a uma tonelada. Essa é a maior apreensão da Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto neste ano. Os dois ocupantes do veículo ainda não foram identificados. Agora com essa apreensão a gente vai encaminhar para os procedimentos da Polícia Judiciária e aí sim vai fazer o levantamento dessas informações, a origem, o destino, se ela pertencia a alguma organização criminosa, qual o modo operando que eles poderiam estar utilizando. E aí